Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, quarta-feira, 19 de maio de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio pela Localiza. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, no Twitter, arroba Quero Dividendos, e nos mande mensagens no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com. A empresa de hoje é a Localiza, especializada em aluguel de carros no Brasil e na América Latina, experiência de 47 anos no setor. 608 agências nas principais cidades e aeroportos do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai. Sendo a maior rede de aluguel de carros da América do Sul, frota de mais de 325 mil carros, divisões de aluguel de carros e gestão de frotas e seminovos. E, para a renovação da frota, a Localiza desativa os carros usados que são vendidos, em sua maioria, diretamente a consumidores finais, através de uma rede própria de lojas de seminovos. No status investe, cotação do fechamento de hoje R$ 59,54, mínimo em um ano R$ 35,07, máxima R$ 73,80. 0,62% de dividend yield nos últimos 12 meses, período que acumula boa valorização de 69,77%. Pagamento em juros sobre capital próprio no valor de 63,7 milhões de reais e dividendos no valor de 18,1 milhões de reais. Isso dará R$ 0,08 por ação de juros sobre capital próprio, mais R$ 0,02 por ação de dividendos, a ação de ticket rente 3. A data com foi 29 de março de 2021 para os juros sobre capital próprio, a data com para os dividendos, 30 de abril de 2021. Aqui já passou, infelizmente não dá tempo mais de participar, fica a informação para aqueles que já são acionistas. Data X, 30 de março de 2021, JCP, 3 de maio de 2021, dividendos. E o pagamento no mês corrente, próxima sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. E esse pagamento total de pouco mais de R$ 0,10 por ação, em relação à cotação de R$ 59,54, proporciona um dividend yield pontual, um rendimento pontual de 0,18%. E mais informações sobre a empresa no ri.localiza.com. Aqui o histórico de pagamentos de proventos 2017-2021. 2017, valor ajustado ao desdobramento que foi feito para 3 informações do Status Invest. 2017, pagou R$ 0,25 em proventos, cotação R$ 21,48, 1,20% de dividend yield. 2018, pagou R$ 0,26, cotação R$ 29,25, 0,89% de yield. Em 2019, pagou R$ 0,38 em proventos, 47,08 a cotação, 0,83% de dividend yield. Já em 2020, pagou R$ 0,36 por ação, 68,95 a cotação, 0,53% de yield. E em 2021, R$ 0,19 por ação, pagamentos já realizados ou anunciados, cotação R$ 0,59,54, 0,33% de dividend yield. O que notamos, pessoal, em relação a valores absolutos aqui de proventos, crescente de R$ 0,17 a R$ 0,19, podemos colocar até no contexto até 2020, porque saiu dos R$ 0,25 para R$ 0,38 em 2019, em 2020, uma pequena queda para R$ 0,36. Em 2021, com os pagamentos já realizados ou anunciados, passando a metade do que foi pago em 2020. Já a cotação, essa foi sempre crescente de R$ 0,17 a R$ 0,20, que saiu dos R$ 0,21, mas que triplicou para R$ 0,68,95 a máxima. Quando em 2021 caiu, teve uma regra de um pouco aí, R$ 0,59,54. Já o dividend yield, esse foi sempre decrescente, pessoal. Por quê? Vemos um efeito aqui grande, os valores absolutos crescentes, entretanto, a cotação cresceu muito mais, uma proporção muito maior, o que fez com que o dividend yield fosse sempre decrescente. Saiu do máximo aqui 1,20% em 2017 para quase um quarto do valor aí, pouco mais de um quarto do valor, 0,33% em 2021. Apesar que os valores de 2021 ainda são parciais, né, pessoal? Temos todo ano ainda para a Localiza pagar nossos proventos. Mas sempre lembrando que pagamento passado não é garantia de pagamento futuro e que o dividend yield não deve ser utilizado de forma isolada em vossas análises. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pela Localiza? Com certeza aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, onde a informação chega ainda mais rápido. Em relação ao grupo do Telegram, para participar é muito fácil, pessoal. Na descrição do vídeo tem um link para acesso. Também se cadastrando no RI da Localiza, área de relacionamento com investidores, onde cadastrando seu e-mail você passa a receber mensagens com informações atualizadas sobre a empresa. Consultas em geral, dividendos do BR, meus dividendos, status, investe e fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou de venda das ações. Se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestejar nosso trabalho. Já deixe seu like, pessoal. Assim o YouTube reconhece como conteúdo relevante, mostrando para mais pessoas, contribuindo para o crescimento do canal. Também se inscreva e ative o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhe e interajam conosco nas redes sociais. Compartilhe um vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos. E não esqueça os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos uma excelente noite de quarta-feira. Se cuidem, grande abraço e fiquem com Deus.